Vou fazer uma pergunta sobre tecnologia, que é a minha área. Qual esse tipo de demanda você tem hoje no seu negócio por tecnologia? Eu ia fazer várias perguntas sobre tecnologia, eu vou tentar condensar numa só. Eu já imagino que você tenha demandas internas e tem demandas externas, que o seu cliente vê, controle de produção, e tem demandas de back-office, como por exemplo a parte contábil, a parte aduaneira que o Carlos cuida lá para você. Dá um resumo para a gente, qual o tipo de tecnologia que você utiliza, de controles? Vou fazer uma propaganda aqui agora. Não precisa fazer propaganda, é mais para o pessoal entender, o tipo de demanda, de necessidade que você tem. No primeiro ano a gente fez a exportação com até um sistema local, na nossa região lá, que era um sistema mais simples, mais voltado para o varejo, aquela coisa toda, utilizamos ele mesmo. No segundo ano a gente já sentiu a necessidade de conseguir controlar melhor os processos mesmo, porque o nosso prestador de serviço contábil está em Vitória, e nós estamos na região serrana. Totalmente inviável, tudo que eu precisar é carregar um pacote de documento embaixo do braço e me direcionar ao escritório de contabilidade. Algumas empresas ainda fazem esse modelo, mas não é um modelo prático, não funciona legal. E a gente tinha caixas, mais caixas de arquivo, de uma empresa de data de abertura de 1989. Eu falei, gente, precisamos mudar isso, não tem condições, você quer procurar um documento, você tem que se enfiar no meio de um depósito de caixa de arquivo. Aí imediatamente nós fizemos um planejamento tributário, até mesmo com a Control Tax, identificamos um regime tributário melhor, aí falou, poxa, vamos trabalhar nesse regime tributário, precisamos de um sistema compatível para controle de informações, né, e que fique tudo muito mais transparente. Foi aí que nós conhecemos a Conexos, né, que é um sistema voltado para o comércio exterior, e fizemos a transição para a Conexos. Hoje a empresa faz todo o lançamento de informações, é feito no sistema, nosso controle de arquivos é 100% web, né, gerenciamento eletrônico de dados, a gente não tem mais arquivo físico, então foi todo um processo de transição que a gente usou a tecnologia a nosso favor. Isso acaba reduzindo muito a questão de mão de obra também, né, até mesmo de trabalho que você tem para transmitir as informações. Então quando você tem um sistema como, por exemplo, que é o Conexos, que dá até acesso aos importadores, né, no nosso sistema, na nossa base, exatamente, a gente pode segregar as informações, isso facilita muito o dia a dia e torna a comunicação muito mais transparente e efetiva, né. E não só para a sua empresa, né, a tecnologia veio para ficar, e aí todos os seus pares que se relacionam com você, principalmente a contabilidade, a gente percebe que a tecnologia, ela veio para facilitar a vida do empreendedor, do empresário e também a vida do contador, porque o contador hoje, ele praticamente trabalha quase que metade do seu tempo para cumprir regras fiscais, cumprir ordens do governo e a gente, usando a tecnologia, a gente vai ter mais tempo para cumprir as regras fiscais e ficar mais à disposição do empresário, né. Obrigado. 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 Obrigado.